Não sei o que estou a fazer aqui Não te consigo arrancar de dentro de mim O tempo passa e o verão acabou Mas é tanta saudade que em mim ficou Não sei o que mais posso fazer Será que tem de ser assim? Por mais que o tempo esquecer Esta dor não vai ter fim Mas ainda aqui estou Tudo passa mas a cicatriz ficou O vento sobra e a noite cai O sol foi-se mas a recordação não vai Não sei o que mais posso fazer Será que tem de ser assim? Por mais que eu tente esquecer Este amor não vai ter fim Mas a vida não para E o mundo dá voltas Nunca se sabe onde ele vai parar E um dia quem sabe Ainda vais voltar Ainda nos vamos acertar Ainda nos vamos acertar Ainda nos vamos acertar Ainda nos vamos acertar